Pai, pai, perdoa meu jeito de ser De não conseguir entender Eu faço muito sem querer É que eu não entendo por que que o meu não sonho Deu ter que muito sofrer Porra de Deus, mesmo assim te agradeço Nunca vou entender o preço Mas eu tô vivendo o processo Lembro do começo, não esqueço Devo olhar do ponto do poço Devo ter passado no avesso Quero me ver cair, mas não posso Deus me tirou de lá E me fez enxergar Além do que eu podia até imaginar E me deu coisas que eu nunca pensei em conquistar Deus, eu só te peço que minha mãe fique curada Não me abandone aqui sozinho na estrada Só Deus sabe como tem sido as madrugadas Tentando superar a cada dia que passa E felizmente tenho dias tão sem graça E não importa, não há nada que disfarça Eu me vendo isso, mas eu sigo a vida ingrata Eu tô tentando, mas não é nada que apagar As feridas que vão ficando na minha alma Tentando eu seguir de cabeça seguida, mas nem sempre dá Eu quero sempre vitória na vida disposta a lutar Cadê a porta escrito a saída? Problemas pra lá Ninguém me mostrou o caminho da subida Eu tive que encontrar E mesmo caindo, fui me arrastando Igual um soldado em campo de batalha Soldado ferido, as caixas tirando Eu fujo da guerra, não jogo a toalha Perfeito os problemas, mas sigo cantando E mesmo eu sabendo que minha mente é falha Toma de canção tudo que tô passando Deus me tirou do ar E me fez enxergar Além do que eu podia até imaginar Tentando eu seguir de cabeça seguida, mas nem sempre dá Eu quero sempre vitória na vida disposta a lutar Cadê a porta escrita a saída? Problemas pra lá Ninguém me mostrou o caminho da subida Eu tive que encontrar Eu tive que encontrar Eu tive que encontrar Tive que encontrar Feridas na alma Feridas na alma Feridas na alma Feridas na alma Tchau, tchau